Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, hoje eu vou falar de algumas dúvidas, de algumas perguntas que vocês me fizeram nesse vídeo. O que que acontece? Teve uma inscrita que perguntou, Maria, eu tenho um vaso sem furo de vidro e eu tenho uma orquídea que eu gostaria de saber se eu posso plantar nela. Eu falei pra ela, né, eu respondi a ela, falei, pode sim, com certeza pode, só que o problema é que quando vocês têm uma orquídea num vaso, tá, que é sem furo e ela não tem por onde escorrer a água, o certo é vocês plantar, ó, esse não tem furo, é um oncídio, né, uma orquídea cherry baby, né, aquela orquídea chocolate. Ela tá aqui, ela adora o vaso sem furo, tá, gente? Por quê? Porque esse é um tipo de orquídea que ela tem uns bubos muito grosso, esse aqui é só dois bubinhos que eu coloquei aqui, mas logo eles vão emitir broto novo. Elas gostam desse tipo de vaso, assim, por quê? Porque a umidade alta, que é o que eles gostam, entre 60% e 70%, então eles gostam bastante e aí você tem menos trabalho de ficar molhando. Quando você planta uma orquídea num vaso desse, que não tem furo nenhum, você vai molhar só quando a brita estiver toda seca. Quando é que a brita tá seca, Maria? Quando a brita estiver cinza, tá? Antes disso, vocês não vão molhar. E qual é a forma que eu posso molhar, Maria? Com borrifador. Porque vocês não podem colocar um vaso desse debaixo da torneira, gente, e encharcar ele de água. Por quê? Porque senão toda vez que vocês forem tirar o excesso de água, vocês vão ter que tombar o vaso. E aí o que que acontece? As pedras vão cair, e aí vai demorar muito pra enraizar uma orquídea dessa. Porque se você ficar mexendo, você plantar uma orquídea num vaso, e você ficar mexendo toda a vida, troca o de lugar, troca o substrato, coloca num lugar, coloca em outro, fica virando a orquídea. Gente, ela nunca vai enraizar, ela nunca vai pra frente, tá? Tá? Então, plantou um orquídeo no vaso de plástico, ou num vaso de vidro, não mexa, deixa ela lá, tá? Essa aqui é um orquídeo-oncídio. Os oncídios, eles adoram a umidade muito alta. Então, se quiser plantar, né, por causa desses bulbos dele aqui, tem gente que diz, ah, é... a orquídeo-oncídio tem um bubo muito grosso, então ele não precisa ficar molhando sempre. Gente, se você ficar com a umidade aqui embaixo, ó, tá? Ela tá molhada porque eu molhei ontem à noite, né, eu acabei de fazer o replante, então, por isso que as pedras britas ainda tá molhadas. Mas daqui, aí, como o vaso em cima é muito aberto, ó, daqui uns 10 dias, mais ou menos, essa brita vai estar toda seca, porque a minha janela aqui do apartamento, ela fica aberta o dia inteiro, né, pega sol da manhã, pega sol da tarde. Lembrando que o oncídio gosta de sol, mas é sol fraquinho, né, essa orquídea-chocolate, ela gosta do sol mais da manhã, igual o bebezinho novinho quando nasce, que a gente dá o solzinho da manhã, né, pra pegar a vitamina, então. A orquídea, essa orquídea, ela não gosta de ficar em sol pleno, então não coloque, tá? E outra maneira de você explantar a orquídea é nesses cachepô aqui. Esse meu cachepô aqui, eu tenho ele há anos, né, ele é de madeira de caju, ele nunca apodreceu, nunca mofou, nunca nada, eu tenho dois, até um tá com a minha catileia ali na janela. Ó, gente, eu plantei esse brotinho aqui de... de orquídea. Ah, Marito, plantou um brotinho num vaso desse tamanho? Sim, gente, não tem problema nenhum, o que importa é que ele não... eu não fique mexendo nele e ele enraize, porque assim, ó, leva anos pra uma orquídea enraizar e tomar o vaso todo, então, você pode plantar um orquídea ou transferir uma orquídea de um vaso menor pra um vaso maior e não se preocupe, se tiver espaço pra ela crescer, ela vai crescer, porque aqui é um broto saudável, ó. Tá vendo? Então, eu não preciso me preocupar, ele vai desenvolver, eu já tenho uns 20 dias que eu plantei mais ou menos ele aqui e ele tá muito bem. Só que o que acontece, quando vocês fazem o replanto de uma falhanópolis ou de algum orquídea da espécie que tem as folhas assim, ó, que cresce pra cima, quando vocês fazem o replanto, a primeira coisa que elas descartam é a última folhinha de baixo, vocês tão vendo aqui, ó, que ela tá descartando essa folhinha? Então, porque ela puxa a energia das folhas de baixo pra poder se acostumar naquele lugar, se adaptar, dar folhinha nova, que é o que tá acontecendo aqui, ó, já tá emitindo folhinha nova, tá, gente? Então, vocês não se preocupam, vocês vão se preocupar se a orquídea de vocês tá com folhinha nova ou não, é... se caso aconteça assim, ó, da orquídea, você replantou a orquídea, com 15 dias ela perdeu todas as folhas, aí é preocupante, tá? Mas, mesmo assim, se vocês tiverem uma falenópolis e ela perder todas as folhas, o que que acontece? Plantei a falenópolis, essa daqui é a garrafa pet, é o reciclado, ó, eu amo esse reciclado, gente, faz uma semana que eu molhei ela, olha a raiz, olha o enraizamento dessa orquídea, essa orquídea que eu mostrei pra vocês quando eu fiz o replante nas garrafas pet, né, vocês podem ver que o risoma dela não ficou pra baixo, ó, tá vendo? mesmo assim, ela deu uma raizinha nova e a raizinha nova tá descendo pra procurar a umidade. É maravilhoso o replante dessas orquídeas, contido de orquídea nessas garrafinhas pets, eu amo. E assim, ó, ela, quando eu replantei ela, ela tava com haste floral, tá, gente? Só quando vocês fazem o replante de uma orquídea que ela tem que ela tem haste floral, tá emitindo haste floral, né, como essa daqui ela veio com brotinho que não desenvolveu mais porque alguma lesma comeu ali, então, mas mesmo assim eu trouxe. Ela tava emitindo uma hastezinha floral bem pequenininha, aí eu fiz o replante nela, mexi, ela não desenvolveu a haste floral, o que que eu fiz? Eu não ia deixar uma haste floral, gente, nela, que não ia desenvolver, que não ia pra lugar nenhum, tá, que só ia atrasar o crescimento e o desenvolvimento dela, peguei e cortei a haste floral dela. Ai, Maria, tu cortou? Cortei. Cortei a haste floral dela aqui nessa pontinha, tem uma haste floral aqui bem pequenininha, eu peguei e cortei ela, tá? Cortei, não me arrependi, logo em seguida que eu cortei a haste floral, ela deu a folha nova, essa daqui já era a folha nova que tava saindo, né? Esse aqui é do brotinho, ela deu essa folha aqui, quando eu fiz o replanto ela já tava, ela tava mais ou menos desse tamanho aqui, e agora ela deu essa aqui e deu raizinha nova. Então, agora ela começou a emitir raiz, começou a nascer folhinha, então eu não preciso me preocupar mais com ela. Se eu tivesse deixado aquela haste lá, que olha, gente, não ia desenvolver nunca, ia puxar nutrientes da orquíde, e a orquíde não ia pra frente de jeito nenhum. Então, eu peguei e cortei, tá? E uma inscrita do canal falou, Maria, pode me mostrar o jeito que você faz pra plantar? Gente, ó, isso aqui é uma casca de coco, tá? Sabe quando você compra o coco seco que você quebra? Então, eu colei ele com cola de superbone, né? e usei a casquinha pra plantar ele, ele tá com casca de pino e carvão, aqui. Essa orquídea aqui é a miotônia, eu tenho o tronco cheio dela, eu peguei uma mudinha e coloquei aqui, ela tá nascendo um brotinho, dois brotinhos. Aí uma amiga minha chegou aqui e disse, Maria, você tem... Meu Deus, tu nunca mostrou esse replante nessa casca de coco, que linda que é. Eu disse, pois é, dá pra reciclar? Tudo. Gente, uma casca de coco dessa aqui leva anos e anos pra se decompor, tá? Então, eu não recomendo você pegar o coco, abrir o coco e deixar aquela fibra de coco ali, porque aquela fibra de coco com o tempo vai apodrecendo, mas o casco pode fazer um vazinho, né? Ele tem um furinho aqui embaixo, quando eu molho ele sai, não fica água acumulada. Por que que eu plantei essa orquídea aqui num substrato? Porque essa orquídea aqui, essa orquídea, meu Tony, ela gosta de umidade, mas ela não gosta de ficar encharcada. Eu coloquei ela no substrato, poderia ter colocado na pedra brita, poderia, mas eu coloquei o substrato, porque a casca de coco já é muito seca. Então, eu coloquei ela aqui. Gente, olha, eu não sei vocês, né, quando verem, se vão gostar. Eu achei um charme. É uma forma de eu não jogar a casca fora, né, de eu usar e reciclar alguma coisa a mais, porque eu gosto muito de reciclar. Então, eu tenho um pote, até pote de sorvete, se eu ver que não me serve pra mais nada, que às vezes tá meio feio, eu replanto, faço replante de uma, de um cheirinho verde, de uma cebolinha, de uma salsinha, e tudo. Quando eu vi a casquinha de coco, eu falei, gente, eu como coco e jogo a casca fora? Não, é bonitinho demais. Só que ele fica assim, ó, ele fica nessa posição, né, ele não fica totalmente seguro, mas ele fica nessa posição. Mas como eu deixo a minha janela aberta e eu tenho medo dele tombar, eu usei o vazinho aqui, ó, que é quase da mesma cor, pra deixar ele firme no cantinho, pra não ter o perigo de tombar e quebrar os brotinhos no ovo que tá nascendo, tá? Porque sempre quando vocês plantam uma orquídea que vocês deixam ela solta, livre, vocês têm que ter cuidado pra ela não cair, e quebrar, porque se quebrar leva anos pra se recuperar de novo, tá? E outra orquídea, outra, outra moça do canal que chegou agora no meu canal, eu até vou falar o nome dela, porque ela falou que eu podia falar o nome dela, não tem problema, então, ó, Elis, isso aqui você me pediu pra me te mostrar, eu vou te mostrar. Eu tenho essa falenópolis que ela tá no substrato de casca de pino e pedra brita. Pedra brita, número um, tá? Você pode usar os dois substratos, misturar e plantar? Pode, tá? Ela tá com essa acha floral linda aqui, ó. Tá vendo o tamanho que ela tá? Só que o que que acontece? Você pode plantar, misturar os dois substratos, a casca de pino e a pedra brita, número um. Mesmo assim, vocês não podem ficar molhando todos os dias. Se for num lugar muito quente, pra quem mora num lugar muito quente e as orquídeas ficam do lado de fora, molhe todos os dias, tá? Ela disse, ah, eu tenho um orquíde, eu tenho um orquídeo falenópolis que ela tá no substrato velho que ela veio quando eu comprei e eu nunca troquei, só que eu tenho aqui casca de pino, carvão e pedra brita. Eu posso misturar os três? Pode. Mistura os três num pote e depois replante. Só que o que que acontece? Quando você for replantar, você pega só a pedra brita, só a pedra brita limpa e coloca no fundo do vaso pra ajudar na drenagem, porque a casca de pino, ela mantém umidade, mas não mantém umidade muito. Então, se você colocar a pedra brita embaixo, o que que acontece? Você vai molhar, a umidade vai descer e vai ficar aqui, tá? E aí, vai manter a orquídea úmida mais, mais, por mais tempo, porque a falenópolis é uma orquídea que ela não gosta de umidade excessiva, mas se você deixar a pedra brita úmida aqui embaixo, ela vai gostar, tá? E ela vai desenvolver. Você pode plantar tanto no vaso de plástico preto, no vaso de plástico transparente, de preferência e reciclado, pra reciclar, pra não jogar tanta garrafa pet no lixo, né? Nem no mar, porque acaba indo pro mar, né? E outra inscrita do canal perguntou, Maria, eu posso plantar quantas falenópolis num vaso? Quantas couber? Gente, eu sou, assim, eu adoro fazer coisas diferentes, então, vocês sempre vão ver novidades, tá? Ó, aqui eu tenho uma falenópolis, duas falenópolis, três falenópolis, tá? Todas três, elas, faz um, já faz um tempo que eu plantei, deve ter uns três meses, deve ter uns três meses já, eu não me lembro bem exatamente a data que eu plantei, mas já tem uns três meses e elas estão belíssimas, ó, tá? A coisa mais linda, gente, eu tô apaixonada por ela. Eu tenho outro vaso que tá enorme, que tem, acho que umas oito falenópolis, mas é de barro. Ah, e outra dúvida, quando vocês plantam no vaso de plástico, tá vendo que o meu vaso de plástico, ele é de um litro. Eu plantei as três falenópolis e elas estão assim, ó, vocês estão vendo que essa orquídea aqui, ó, por mais que ela não seja adubada, porque teve um inscrito que falou, meu Deus Maria, tuas orquídeas é tão linda e você não usa adubo, eu vejo os outros vídeos das outras pessoas, eles só ensinam adubo, é, colocar adubo isso, adubo aquilo. Gente, quando vocês colocam, vocês podem adubar uma orquídea dessa, não tem problema, elas vão ficar lindas do mesmo jeito. Só que, a diferença é que o que acontece, eu botei essa orquídea aqui, a falenópolis, há três meses no vaso, agora ela tá adaptada, ela tá maravilhosa, todas as três se adaptaram no mesmo tempo. Se eu coloquei, se eu colocasse adubo, sabe qual era a diferença? Elas já iam estar emitindo o acho floral, igual a minha outra aqui, que já faz mais de um ano que ela tá nesse substrato. Tá? As minhas orquídeas falenópolis, elas dão acho floral uma vez no ano, às vezes, quando a natureza é generosa comigo, ela me dá duas, mas não me dá sempre, tá? Então, eu gosto de ver elas assim, amo, gente, eu sou apaixonada por elas, vocês não sabem a felicidade que eu tenho de olhar pra elas, de molhar elas e ver que elas estão aqui, ó, maravilhosas. que eu não adubei, que eu não tenho preocupação com nada, só que tem um problema, se vocês forem adubar uma orquídea dessa que tá num vaso desse, tá? Vocês adubem ele, ela, e deixe fora do sol, tá? Não deixe próximo à janela onde pega raio solar de manhã, nem raio solar à tarde, nem de maneira alguma, porque se vocês pegar, tá? Eu até mostrei ali o meu outro vaso pra vocês no outro vídeo, que o raio solar da minha janela ali pegou e queimou a folhinha de cima e a folhinha de baixo, que até uma inscrita falou, ai, gente, que judiação. É, gente, é judiação mesmo, mas eu vou ter mais cuidado, né? Foi o raio solar que eu fui trabalhar de manhã um sábado e deixei, e aí a janela ficou aberta, eu acho que a cortina ficou balançando e acabou queimando ela. Mas o que que eu fiz? Depois eu vou mostrar pra vocês, eu acabei tirando aquela folhinha ali, porque tá nascendo outro broto embaixo e o broto não tava conseguindo sobressair, aí eu tirei a folhinha que tava queimada e deixei o brotinho novo que ela tá emitindo. Então, depois eu até vou mostrar pra vocês. Mas vocês tão vendo que elas não tão debilitadas, elas tão viciosas. Tá a coisa mais linda do mundo, ó, um vegetal maravilhoso. E eu não passo nada. O que que eu faço pra molhar essas orquídeas? Eu, agora no inverno, eu molho só a cada 15 dias, porque olha o tamanho do vaso. Quanto maior o vaso, mais umidade mantém. Essas orquídeas aqui, elas tão com bastante raiz. Mas o que que acontece? Eu só molho a cada 15 dias, porque aqui já tá frio, a gente tá quase chegando no inverno. Então, se eu molhar uma orquídea dessa, dia sem dia não, ela vai ficar podre. Esse vegetal aqui dela já era. Gente, ó, vocês querem que uma falhanópolis, elas floresçam? Coloque elas na claridade, deixa elas pegar o solzinho da manhã, sem adubação. Se vocês adubar, mantém ela longe da janela, mantém ela longe do sol. Até aquele solzinho da manhã dá às 7, 6 horas da manhã, ele queima, tá? Bota elas na claridade, e mole mais vezes. Molhar mais vezes como? No verão, todos os dias. No inverno, a cada dois dias. Por quê? Quando você mantém a umidade alta de uma falhanópolis, ela floresce, tá? Ah, Mari, então por que que você não vai molhar a sua pra florescer? Gente, porque a minha faz pouco tempo que eu fiz o replante. E eu tenho várias orquídeas aqui que tá com haste floral, então eu não vou me preocupar com uma que eu plantei há pouco tempo, que ela nem tá praticamente, ela tá adaptando ainda, né? Porque ela ainda vai emitir raizinha nova e tudo, ela tá sobrevivendo com a raiz velha que ela tinha. Então eu não tô preocupada, porque assim, ó, é por isso que eu digo pra vocês, tenha no mínimo 3 falhanópolis pra quem reinicia o começo. Tinha que, ah, Mari, eu vou começar agora, né? Vou reiniciar agora. Então tenha 3, porque uma vai florescer, outra não. Duas vai florescer, outra não. Eu tenho sempre floração, eu tenho sempre haste floral pra mostrar pra vocês. Por quê? Porque eu tenho várias orquídeas. E recicleem tudo. é muito importante. Todos os vasinhos que você vê, qualquer coisa que vocês verem que dá pra reciclar, recicle, recicle com amor. O que faz elas florescerem, gente, é o amor, tá? É o amor como vocês cuidam, esse daqui, esse amor da minha vida. Eu amo todas. Até teve um inscrito que veio perguntar, Maria, como eu faço pra comprar suas orquídeas? Gente, não faz, porque eu não vendo, tá? Eu tenho minhas orquídeas, eu não tenho muitas, né? Eu tenho as minhas orquídeas assim, as que eu tive condições de comprar e onde tem o meu espaço, meu espaço cabe bem mais, né? Eu tenho orquídea até no quarto. Então, eu não vendo, tá? Mas eu sempre venho, eu compro em floricultura, onde tá mais barata, mas eu não compro com aqueles enfeites que vêm em dia das mães, essas coisas, eu não gosto. Porque sempre esconde alguma coisa ali, então eu não gosto. Eu gosto de orquídea que vem limpa, tá? Essa aqui, infelizmente, eu não comprei, né? Eu achei ela no lixo, eu levei um ano pra recuperar essa orquídea e ela tá assim. Eu falei, o ano passado, quando eu troquei o substrato dela no comecinho de janeiro, ela tava no substrato, casca de pina e tudo, não tava desenvolvendo. E eu falei, ai meu Deus, meu amor, por favor, me dá a floração pra mim saber a cor da sua flor, porque as suas folhas, elas não, ela não tinha essa pinta aqui, ó, que não dá pra ver, é bem clarinho. Ó, tá vendo aqui como tá bem clarinho? Então, a folha dela é praticamente toda verde, então eu não sabia se a flor era branca, se a flor não era, então, eu falei, me dá uma florzinha, me dá um, quando você tiver bem recuperada, emite flor, que é amor? Ela não tava bem noca, aí eu falei, me dá, né, uma floração se você tiver preparada, e ela ficou o ano inteiro e não me deu floração, daí quando eu troquei o substrato pra pedra brita, foi que ela emitiu várias raízes, ó, é isso que eu digo, quando a alquídea tá bem, ela tem que ter raiz e folha, tá? Aí você pode deixar e não se preocupar com ela, deixar ela florescer. Vocês podem plantar em qualquer vaso, no vaso que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, eu vou mostrar uma catileia que eu tenho no tronco. Gente, ó, eu tenho essa catileia aqui, ela tá nesse tronquinho, tá vendo? como ela tá? Ela tá começando a enraizar pra trás, ela não me deu floração, essa orquídea aqui, ela pode demorar sim ou não, dependendo, né? Como eu não adubo, como eu deixo ela ali pendurada na minha árvore, no meu tronco morto, então, eu não sei quando ela vai florescer, mas ela tá bem saudável, ela tá maravilhosa. E aí, uma inscrita do canal falou, Maria, fala pra mim se eu posso pegar uma orquídea dessa e colocar dentro de um vaso. Gente, quando você compra uma espécie dessa, que você vem pra casa com ela, já no tronco, vocês, em hipótese nenhuma, podem pegar uma orquídea dessa, tirar desse tronco, que ela já tá acostumada há não sei quantos anos, e replantar num vaso. Por quê? Vocês podem ver que as raízes dela, ó, já faz parte do tronco. Tá vendo? Ela, é algumas que tá solta, mas a maioria, ó, já faz parte do tronco. Então, vocês não podem pegar uma orquídea dessa, fazer essa jubiação de tirar do tronco pra botar ela em outro vaso. O que que vocês podem fazer? Acoplar ela num vaso, tá? Pegue, eu não tenho vaso aqui que eu posso mostrar, mas eu vou mostrar pra vocês nesse. Vocês pegam um cachepô, não, mas peguem um vaso de barro ou um vaso de plástico furado, tá, gente? Pra colocar. Vocês podem pegar ou um vaso de plástico furado ou um vaso de barro. Eu tenho esse vaso de barro aqui, ó, que ele é todo furado. Esses vasos aqui de barro, ele é ideal, o ideal pra plantar dendróbio, pra plantar catileia, qualquer orquídea que vocês quiserem que tenha raiz que elas gostem de sair pra fora. Aí, o que que... Ah, Maria, daí o que que eu vou fazer? Você vai pegar a frente dela, que é essa daqui, vai colocar assim, no vaso. Tá vendo? Você não precisa cultivar ela dentro do vaso, você vai usar o vaso só pra apoiá-la. vocês não vão botar substrato, não vão colocar nada. Quando for molhar, vai molhar normalmente, tá? Nunca tire uma orquídea que vem no tronquinho do tronquinho pra colocar no vaso, porque vocês têm uma grande chance da orquídea morrer. Vocês vão judiar muito dela, tá? Eu não gosto de tirar orquídea de árvore assim, só se é uma orquídea que eu ganhei a muda, né, ou alguma coisa assim, mas eu tenho muito cuidado. Nunca replante uma orquídea suja, lempe sempre ela pra ela ficar linda, maravilhosa, com as raízes verdinhas, que não tenha nem um bicho, nem uma formiga, nem nada, pra plantar ela. Ó, gente, fica lindo? Fica. Ela vai emitir raiz nova se eu deixasse aqui e ela ia preencher o vaso todo com o tempo. Mas como eu não quero ela no vaso, eu quero ela na árvore, então no meu tronquinho morto eu já vou pendurar ela de volta e vou deixar esse vaso aqui pra plantar outra orquídea, que deve ser uma catileia ou alguma coisa, mas quando eu for fazer o replante dessa, nesse vaso aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu ainda não escolhi a orquídea que eu vou plantar, talvez eu replante uma catileia, talvez uma falenópolis, eu não sei ainda, mas eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, esse vídeo ficou muito longo, mas eu tinha muita coisa pra falar pra vocês. eu agradeço a todos de coração que se inscreveram recentemente no meu canal, sempre tem inscrito novo, que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe vocês também que estão comigo na luta desde o comecinho. Muito obrigada a todos os elogios que eu estou recebendo, eu sou muito grata, fico muito feliz, né, quem é que não fica feliz em receber um elogio? Tá, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, fique todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se vocês gostarem, compartilhe o meu vídeo, né, pra chegar as minhas informações, as minhas dicas pra outras pessoas, né, quem não foi inscrito, se inscreva no canal pra me ajudar, né, e deixe um joinha pra mim, um comentário de vocês, pode ser ruim ou bom, né, de preferência bom, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.